Quando eu conheci a igreja, eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe tinha recentemente se divorciado do meu pai, que era alcoólatra. Hoje a gente sabe que o alcoolismo é uma doença, mas na década de 70, início da década de 80, não era essa a realidade. Então, existia um estigma muito grande, meu pai era uma pessoa abusiva por conta do vício dele, e eu estava acostumada, até meus 9 anos de idade, a viver em um ambiente completamente instável, em que a minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro, eu ficava meio assim na casa da minha avó, e meu pai sempre, durante o dia, bebendo e fumando, e à noite ele saía para beber mais, e namorar, e ele chegava em casa de madrugada, intoxicado, e eu, como era pequena, eu era a única que conseguia acalmá-lo, ele era, ele, ele ficava assim, ele, 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 era violento em relação à minha mãe, então eu era a única que conseguia acalmá-lo, quando ele chegava em casa intoxicado de madrugada. Então, por que que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem o quão caótica era a minha infância. Quando eu conheci a igreja, tanto eu quanto as minhas irmãs e a minha mãe, nós estávamos numa posição extremamente vulnerável, e precisando de uma luz no fundo do túnel, então a gente conheceu a igreja, e quando eu fui à igreja, eu lembro até hoje da impressão que eu tive, os homens não tinham cheiro de cigarro, eu achava que todos os homens fumavam, aqueles homens não tinham cheiro de cigarro, aqueles homens não tinham cheiro de bebida alcoólica, eles tratavam bem as esposas, claro, pelo menos na igreja, eles tratavam bem os filhos, eles trabalhavam, então eu lembro que eu fiquei muito encantada com tudo aquilo, e eu lembro de ter escutado a história de Deus Mestre, e eu, como criança, acreditei naquela história linda, que ele viu Deus e Jesus Cristo, e eles falaram pra ele, você vai restaurar a igreja verdadeira sobre a terra, porque ela não existe, você vai restaurar, e eu pensei, nossa, mas isso é maravilhoso, eu agarrei, eu abracei a igreja com unhas e dentes, dois anos depois a minha mãe conheceu o meu padrasto, que era um português, maravilhoso, uma pessoa extremamente trabalhadora, livre de vícios, obviamente membro da igreja, ele era bispo na igreja, e ele era maravilhoso, não existia abuso na casa mais, não existia vício, então eu tomei o mormonismo como a minha tábua de salvação, e eu acreditei, piamente, que a única forma de ser feliz, de ter uma vida tranquila, de ter paz, era seguindo aquela filosofia de vida, até porque aquela era a única certa, existiam outras, aquele era o único caminho pra ser feliz aqui nessa vida, e voltar a viver com Deus um dia, o que mais que você pode querer na tua vida, isso é tudo, então eu abracei, eu segui tudo à risca, eu me casei no templo mormon, depois de ter feito minha missão, eu tive meus dois filhos, parei de trabalhar fora, porque na igreja você aprende que a mulher fica em casa cuidando dos filhos e do marido, e apoiando ele em todos os chamados, e o homem se vira, né, pra trabalhar. Então, essa foi a minha vida inteira. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a ter acesso a essas literaturas em inglês, que obviamente não chegam ao Brasil, a minha decepção foi enorme, a minha raiva foi imensa, foi crua, porque eu falei, tá, mas peraí, então me tiram pra mim todo esse tempo. Então foi isso que me fez, foi conhecimento que me tirou da igreja. Eu entrei na igreja por sentimento, e eu saí por conhecimento, e eu abandonei pra nunca mais voltar. Eu resignei, meu nome não está mais nos registros da igreja, e eu me tornei organicamente uma ativista contra ela, por conta da mentira, da desonestidade, da exploração de pessoas de boa fé. Isso não se faz. Tudo em nome de Deus. O Brasil é um país cristão. As pessoas acreditam. Mormonismo tem um pouco de cristianismo, tem maçonaria misturada, mas as pessoas acreditam que aquele é o único evangelho, é o evangelho puro de Jesus Cristo. Como é que eu podia dormir de noite, sabendo que eu descobri que tudo isso é papo furado, é mentira, e não falar pras pessoas, e deixar todo mundo ficar enganado lá dentro, vivendo uma ilusão, eu não podia. Então aqui estou eu. Virei inimiga da igreja, sim. Não dos mórmons, porque eu amo os mórmons. São pessoas boas. As coisas que eles fazem, preconceito, separatismo, aquele orgulho que eles têm de falar que eles têm a verdade, tudo isso eles aprendem lá dentro a serem assim. Eles são fruto daquela organização tóxica. Mas eu não tenho nada contra os mórmons agora, contra a igreja de Jesus Cristo dos Santos, os últimos dias. Ah, querido. Enquanto eu tiver voz, eu vou me levantar contra ela. Espero ter respondido a tua pergunta. Eu vou me levantar contra ela. Tchau.